São J-462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e um minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembrando que se você tiver alguma dúvida doutrinária, pode telefonar para 984-86-7633, que é o nosso WhatsApp, ou 3386-1400. O telefone celular, o aplicativo WhatsApp, 984-86-7633, e o telefone fixo, 3386-1400. Lembrando sempre que as mensagens pelo aplicativo, devem ser mensagem de texto, porque não temos como abrir aqui mensagem de áudio no estúdio. Portanto, mande sua mensagem de texto. E se possível, identifique-se de onde você está falando, cidade, estado, país, enfim, de onde você estiver, para que a gente possa saber onde nós estamos chegando e para quem estamos divulgando os ensinamentos de Jesus. Os nossos convidados da tarde de hoje, o Djalma Santos e o Antônio de Pádua, que estão aqui para conversar com vocês, começando por responder as questões que ficaram ainda de semanas anteriores. São muitas questões, há muita gente participando, felizmente, há muita gente participando conosco, e a gente não consegue responder a todos no mesmo dia. O pessoal do Facebook, eu respondo pelo Facebook. E estamos já agora, ao vivo, transmitindo pelo Facebook. Se você já estiver aí ligado, pode compartilhar, pode dividir o nosso site, o nosso link, para que outras pessoas possam participar também deste programa. Portanto, ligue, participe, veja pela internet, pelo site da rádio, pelo Facebook, e você pode participar conosco de inúmeras maneiras. Vamos começar, como disse, pelas questões das semanas passadas, porque tem uma questão aqui que é da semana anterior, não é nem da semana passada, que é da Júlia, lá de Nova Iguaçu. Ela disse aqui, Antônio de Pádua, Ela disse que a minha família gosta muito de bebida, gosta de farra, bebida alcoólica, cigarros, e eu tenho me afastado um pouco deles. Porém, esta noite sonhei com um rapaz que me disse que fez parte da minha reencarnação anterior, que viveu comigo numa reencarnação anterior, e que ele gostava muito de bebida, assim como eu, gostava muito. E ele está vindo agora aqui para beber através desses meus familiares que ficam embriagados aqui em casa. E ela pergunta, isso é possível? E o que eu posso fazer para ajudar não só o rapaz, mas também os familiares que estão aí ultrapassando? A nossa amiga Júlia, lá de Nova Iguaçu. Olá, Júlia. Veja bem, a gente já teve aqui algumas semanas uma pergunta parecida. Parecida com essa, sim. A sua tem um detalhezinho diferente. Eu vejo assim, com relação à sua família, se eles gostam de bebida, e eles que atraem essa pessoa, esse espírito, acho que você não pode fazer muito assim de prático. O que você pode fazer, que eu acho, é orar por eles, tratá-los bem, da melhor maneira possível, quando estiver com eles, você, claro, não vai aceitar bebida. Você vai ter que dar o exemplo do bem para eles. Isso é com relação à sua família. Agora, com relação a esse Alex, né? É, ela disse que eu... Alex Montanha. Ele deu o nome de Alex Montanha. O que eu proponho para você? Você não vai convidá-lo para beber, é lógico. Então, você o convide para ir com você ao centro. Você, quando for ao centro, que você deve frequentar alguma casa espírita, acredito, Então, você vai com ele e fala, Alex, fala assim para ele, você tem voz alta, pode ser em pensamento. Olha, estou indo a tal lugar, a casa espírita tal, você está convidado a ir comigo. Você vai lá e para lá. Chegando lá, você ore por ele lá. Se você participar de alguma reunião mais fechada, reunião de desobsessão ou coisa parecida, pense nele firmemente para que ele possa ser ajudado mais efetivamente pelos mentores da casa. Se você for só assistir uma palestra, ou outra atividade qualquer, na hora de tomar o seu passe, você também ore por ele, para que esse passe em você o atinja. E para ele poder ver outras coisas. Às vezes, ele só pensa na bebida, porque, na outra encarnação, só viver cercado de pessoas que gostavam de beber, está desencarnado. Só procura lugares onde tem bebida, então, talvez, precise de ser mostrado a ele outras coisas, para que ele se perca o gosto da bebida, para que ele ganhe gosto por outras coisas. E os amigos espirituais estão prontos para ajudar. Vão depender da vontade dele. Agora, para ele mudar de vontade, é você que vai agir, levando, orando por ele, tentando mostrar a ele que esse tipo de situação não faz bem nem para ele, nem para você, nem para os seus familiares. É a minha proposta para você. Jalma, o que você pode dizer para a Ana? Ana não, Júlia, lá de Nova Iguaçu. Concordo com tudo que o Antônio disse, mas eu queria apresentar uma outra versão. Sim. Uma pergunta muito interessante. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, não tem nenhum conhecimento a respeito da simbiose espiritual, da associação que existe realmente entre viciados, entendeu? Desencarnados e viciados encarnados. Então, a bebida provoca, sim, essa atração. Com toda a certeza. E forma uma simbiose, uma associação. Então, no local onde esteja bebendo, três, quatro pessoas, não tem só três, quatro pessoas encarnadas, tem também desencarnados. O mesmo com o jogo, o mesmo com a droga, o mesmo com o sexo, entendeu? Então, para que nós possamos, assim, estarmos, assim, atentos para fugir, descartar as viciações, qualquer tipo de viciação. Isso também vale para o ódio, para o rancor, para o ressentimento, com pessoas que cultuam. Para qualquer menos virtude, né? Exatamente. Esses corrosivos mentais, qualquer tipo de corrosivo mental, atrai, e atrai entidades perigosíssimas. Perigosíssimas. Isso é que é verdade. Muitas vezes, começa com a depressão e passa por uma obsessão. E pode até a subjulgação. Então, precisamos, o que ocorreu com ela é uma realidade, é uma realidade, né? E nós não podemos, assim, descartar isso, não. Temos que termos cuidado com o nosso comportamento, com a nossa conduta, e até com aquilo que estamos jogando, as experiências que estamos realizando. Perfeito. Ouviu, Júlia? Essas são as indicações as quais eu assino embaixo aqui, né? Não preciso nem me expressar aqui, porque concordo plenamente com eles. E a Ana Lúcia, lá de Duque de Caxias, faz uma questão aqui. Ela diz que frequenta uma casa espírita, mas que essa casa espírita não tem reunião mediúnica. Ela diz, isso é normal? Isso faz sentido? Isso tem lógica? Ô, Ana Lúcia, me permita agora começar aqui. A mediunidade sempre existiu desde que o homem existe. Não é um atributo da doutrina espírita. E a mediunidade poderia ser perfeitamente dispensada se nós fôssemos esclarecidos e educados o suficiente. Educados em termos espirituais, não só em termos de conhecimento, tá? Porque aí é ciência, é informação. O que eu falo é de educação, aquela central. Se nós fôssemos educados, efetivamente, as reuniões mediúnicas poderiam até ser dispensadas. Nós poderíamos dar exemplo, como o caso da Júlia aqui, através dos nossos atos e através das nossas preces. Encaminharíamos os espíritos para os centros, para as igrejas, para os templos, onde estivéssemos, nos comportando bem. Como disse o Djalma, na resposta anterior, nós somos ímãs. Atraímos esses espíritos. Então, se nós atraímos os ruins, atraímos os bons. Os ruins não. Os doentes, os necessitados. Atraímos também os bons para ajudar esses companheiros mais necessitados. portanto, eu não vejo nada de anormal não ter uma reunião mediúnica numa casa espírita. Se você me falasse que não tem uma reunião de estudo, aí ia ficar preocupado. Mas se uma reunião mediúnica, para mim, pelo menos, vou ouvir aqui os companheiros, mas para mim, não vejo nada de anormal nisso. Tá bom, Ana Lúcia? Antônio, alguma coisa de anormal não ter uma reunião mediúnica numa casa espírita? É que ela fala aqui que não existe educação mediúnica. É. Então, eu estou entendendo que não é simplesmente a reunião. Deve ser aquela educação que se dá aos médios. Às vezes, a pessoa chega numa casa espírita e ele sente que tem essa faculdade da mediunidade. Então, o centro vai orientar ele como deve agir, como deve fazer, para ele poder participar, para ele poder entender o que é a mediunidade e poder conviver com isso sem que ele sofra danos por isso. Se a pessoa, às vezes, não sabe o que é direito da mediunidade, isso acontece muito, geralmente, com quem não estuda o espiritismo. A pessoa não sabe o que é, acaba usando o mal, não por culpa dela, mas por não saber. Até os espíritos, às vezes, alguns espíritos meio mal orientados também, se aproveitam da situação. Então, normalmente, em algumas casas espíritas, tem assim, não digo um curso, mas ensina as pessoas como devem fazer, se precaver no dia da reunião, evitar algum tipo de alimentação. É aquela coisa que é muito tradicional em casas espíritas. Agora, pode ser que esta não tenha isso, porque talvez eles tenham achado que não havia necessidade, ou porque os médiuns que já estão lá, nas reuniões que eles têm, já são pessoas já tarimbadas, já são pessoas que são da casa há muito tempo e não carecem de ficar explicando muita coisa. Agora, talvez se aparecesse uma pessoa nova, que eles percebessem que essa pessoa não tenha ainda esse entendimento, aí justificasse para eles as instruções que devem dar. Então, para responder com mais precisão, era preciso conhecer melhor a casa, saber os motivos que levam essa casa a não ter essa educação mediúnica. Então, a gente não pode dizer que a casa está certa ou está errada, porque não sabe o que está se passando efetivamente. de ouvir, vamos dizer assim, o lado da casa para falar, mas em princípio eu que não acho, acho que como você falou, se a reunião mediúnica, a educação mediúnica faz-se necessária quando ela é necessária. Pode ser que no caso deles em específico não seja necessário. E aí, só para complementar aqui a minha fala, eu frequento uma casa que não tem reuniões mediúnicas, não tem reuniões mediúnicas, nenhuma. Até porque não temos médiums suficientes para trabalhar. Tínhamos lá uns três ou quatro que trabalhar e começaram a ficar doente, o outro ficou velho, se aposentou, saiu, viajou, mudou da cidade e simplesmente não temos nenhuma reunião mediúnica hoje por falta de trabalhadores, por falta de pessoas para trabalhar na reunião mediúnica. Me permite me alongar um pouquinho, depois o Djalma vai falar também. Veja bem, eu não dirijo uma casa, na verdade, nem uma casa espírita. É uma reunião que já se acontece há mais de 60 anos, e agora está sob meia direção. Lá nunca houve a reunião mediúnica que existe, nunca houve nenhuma instrução para nenhum dos médiums que nesses 60 anos estão lá. Por quê? O que acontece? Nós fazemos antes o estudo doutrinário, ou o livro dos Espíritos, ou o Evangelho, ou o livro dos médiums, são os livros mais estudantes. E sempre acontece de um estudo, às vezes, calha o assunto mediunidade. então, se há um médium ali, novo, por exemplo, a pessoa está frequentando, ele vai ouvir as instruções que nós estamos dando genericamente para toda pessoa que seja médium. Então, nós não temos o sistema falando, você é médium, vem aqui, que nós vamos ensinar você como é que tem que ser. Não, a pessoa vai participando, e ela mesmo vai ganhando tarimba e vendo. Por isso que há muitos até que frequentam um tempo, depois se afastam, às vezes, porque há certas normas em termos do uso, da mediunidade, então a pessoa, às vezes, não quer agir assim, ela quer agir do jeito dela, aí, tem uma certa disciplina que é necessária, então a pessoa não quer, tudo bem, tem liberdade, não frequenta mais. Então, no meu caso também, mas como não é uma casa espírita, eu achei que era, vamos dizer, normal isso. Agora, uma casa espírita, eu realmente tinha que saber mais detalhes para dar uma opinião mais firme. Jaume, o que você pode dizer para a Ana Lúcia? Primeiro, eu concordo com o Rondeni quando você diz, não é uma coisa obrigatória, é opcional. mas quando se trata de trabalho mediúnico, mesmo que os médios sejam já formados há bastante tempo, há necessidade de uma prévia. Eu fiz isso durante 12 anos no Centro do Lula, e com o Livro dos Médiuns. Sim, mas todo o trabalho... Então, eu era orientador, quer dizer, a Zilá, que era presidente, ela lia uma parte do Livro dos Médiuns, depois eu comentava, e depois cada um comentava, a gente trocava como estamos trocando aqui, só depois, então, é que eles iam para a mesa para entrar em contato com os espíritos, né? Iniciar o trabalho de imantação. Então, há um preparo, né? Então, chama-se educação evangélica, antes da mediunidade. Não é bom. Agora, pode acontecer, no caso dela também aqui, que você falou bem, da direção da casa, mandar que os médicos vá direto, logo para a mesa, sentar direto. Eu não acho bom isso. Eu acho que o certo é que façam a prévia de prévia, ou com o Livro dos Médiuns, ou com outros livros sobre mediunidade. O André tem lixo de mediunidade, o Emanuel tem lixo de mediunidade, o Divaldo tem lixo de mediunidade. Então, a gente estuda um texto, uma lição, e depois daquela lição comentada, né? Devassada a fundo, você então, os médicos então sentam, estão mais preparados, né? Para isso. É, de qualquer maneira, só para fechar aqui, não é uma necessidade. Não, é opção. É, a mediunidade podia ser prescindida, podia ser prescindida da mediunidade, e sua própria doutrina nos alerta sobre isso. E aí, Djalma, responde aqui a Nice, então, aqui da Ilha do Governador. É, disse, o meu irmão é muito hostil comigo desde a adolescência, me tem como inimiga, eu oro muito e peço por ele. Gostaria de saber, à luz da doutrina espírita, o porquê desse ódio comigo. Pode ser um resgate de vidas passadas? Pergunta a Nice, aqui da Ilha. Olha, minha querida Nice, aqui da nossa Ilha, do Governador, onde está instalada a Rádio Rio de Janeiro. Pode sim, pode ser problemas da retaguarda da vida, mas você não deve se fixar nisso. eu sempre digo o seguinte, que Deus não colocaria pessoas dentro do mesmo lar para brigar, para discutir, não, coloca para que haja o armistício, para que eles possam crescer, superar, transcender, dentro das palavras de Jesus, dentro da ordem, da paz. Agora, você precisa orar muito por ele e ser condescendente também, ser paciente com ele, tem que ter paciência. Não adianta se revoltar, não adianta achar que ele é seu inimigo, mesmo que tenha sido seu inimigo, não é mais seu inimigo, ele é seu irmão agora. O passado é o passado, ficou para trás, não se atravessa o mesmo rio duas vezes. Se a gente for procurar estar rebuscando o passado, é duro. O Paulo diz, deixo para trás as coisas que ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Então, que há problemas com o passado, pode sim haver problemas com o passado, mas nós não devemos rebuscar isso, temos que ver o presente. Qual é o presente? O presente é trabalho, o presente é paciência, é resignação, é condescendência, é perdoar. Então, se você for amorosa com ele, paciente, orar por ele, quando ele agredir, você não agride, você não retrua, você vai conseguir resolver esse problema. Ele vai esquecer esse passado, porque são lembranças que vêm até o espírito, e ele então reage de acordo com essas lembranças sombrias da retaguarda da vida. Onísio, quando falamos de lembranças, são lembranças, lembranças, e bota aspas nessa palavra, porque são inconscientes, ele não tem consciência de que você foi inimiga, vocês foram inimigas, fizeram isso, fizeram aquilo, se é que foram. Nem a gente pode afirmar aqui que foram. É só, se foi, é um processo inconsciente. A alma, ele como espírito, ainda tem as reminiscências de coisas passadas, e pode ser. Mas como Djalma disse, a prece, o culto no lar, é a melhor maneira de você poder ajudá-lo. Tá bom? Grande abraço para você. Padua, a Silvia lá de Manilha, meu filho virou evangélico recentemente, pois eu pedi muito a Deus para tirá-lo do caminho errado. Porém, ele está vivendo o conflito do pecado, pois está com receio de ter relações sexuais. Mas eu expliquei para ele que isso não é pecado sendo feito com responsabilidade. Gostaria de uma orientação de vocês para ajudá-lo, pois ele está sofrendo com essa situação. e eu não sei mais como orientá-lo. Devo deixá-lo seguir o que ele acha certo? Silvio, vou começar pelo final. Eu acho que, em princípio, você deve deixá-lo seguir o que ele acha que é certo. Sim, também concordo. Porque você não vai querer mudar aquilo que ele acha, porque pode gerar outros conflitos mais complicados. O que você pode é assim, em tipo gotinhas homeopáticas, você ir botando o que você acha que é o certo. Para ele, um dia, pensar no que ele acha que é certo e naquilo que você falou. Mas se você falou com carinho, assim, de passagem no meio de outras conversas, aquilo que é a orientação correta, ele vai acabar fazendo essa comparação e ele mesmo que vai passar aquilo que você acha que é certo. Em princípio, eu também acho que ele não está fazendo nada de errado, porque você mesmo disse que se ele se tirou do caminho errado, aí ele escolheu a igreja evangélica para isso, eu acho que ele deve ter saído do errado. Tanto é que ele está achando, talvez, isso que ele fez antes é que é pecado. Eu entendo esse pecado. Então, o que ele acha que é o certo não está tão errado assim. Se fez ele mudar, então tudo bem. agora você pode conversar com ele sobre a sexualidade de uma maneira mais clara. Quer dizer, tudo que existe aqui na face da terra e que não foi criado pelo homem foi criado por Deus. Está certo? Então é claro que a gente usa às vezes essas coisas criadas por Deus de uma maneira um pouco torta, porque nós não somos ainda pessoas tão capacitadas para entender tudo, então usamos mal. Para a nossa alimentação, é uma coisa criada por Deus, é necessidade de nos alimentarmos e a previsão de haver na terra alimentos. Mas nós abusamos, comemos o que não devemos, comemos demais. Deus propicia para nós abrigos, lugares para a gente se abrigar quando as intempéries, mas a gente às vezes quer mais do que é necessário. Então é a nossa tendência. Assim é o sexo. O sexo é uma coisa criada por Deus para a natureza visando, além da nossa procriação, o nosso prazer, o nosso prazer, o nosso deleite. Agora, às vezes, nós ultrapassamos, ficamos fixados só nisso, criamos problema com os outros por causa disso. São os nossos exageros. Então eu tenho que mostrar para ele que o exagero é que está errado, não é a alimentação, não é o abrigo que ele vai buscar para viver, não é o sexo, nada disso está errado. O errado é o exagero, o mau uso, fazer de forma que prejudique a terceiros. Isso é que deve ser visto. além do que é muito difícil também determinar o que é o sexo, vamos dizer assim, regular e a partir de quando começa a ser uma extrapolação. Isso é muito complicado para nós decidirmos isso. Então ele vai ter que criar na cabeça dele essa diferenciação. Ele que vai ter que sentir se a prática do sexo está prejudicando o outro. É esse prejuízo ao outro que é pecado. Não é a prática do sexo que é pecado, é o prejuízo que ele causar ao outro. Se eventualmente acontecer dele fazer isso, falar para ele fazer como o Dijama disse, esqueça o passado e busque no futuro, a solução é o futuro. Se ele acha que errou, que justifica que ele está agora se achando pecador, esqueça isso, peça perdão a Deus, diga, eu não vou mais fazer isso, eu vou tentar de agora para frente fazer diferente. Mas a conversa com ele tem que ser muito tranquila, que ele não perceba que você está querendo fazer mudança na cabeça dele, porque ele resolveu ver o Evangelho. Essa é a minha sugestão, não tente fazer isso, deixa ele seguir aí e vai pouco a pouco botando dosagens homeopásticas, para aí sim ele mudar a cabeça dele. Ô Silvia, me permita aqui também a minha opinião, eu concordo com o início da fala do Antônio, deixar que ele tome cuidado, até porque, Silvia, ele não é uma criança, pelo que você diz, ele já é um homem feito, ele tem que saber o que é melhor para ele. parece-me que você está querendo, posso estar errado, tá? Por favor, se eu tiver, me desculpe. Mas parece-me que você está querendo ditar normas para ele. Assim é bom, assim é certo, assim é errado. Quem tem que definir isso é ele. Ninguém sabe o que é bom para mim, a não ser eu mesmo. A não ser que eu fosse uma criança, ou fosse um débil que não tivesse capacidade de raciocinar. Mas a partir do momento que eu penso que tem capacidade de raciocinar, eu preciso fazer as minhas escolhas e ser naturalmente responsável por elas. Então, deixa que o seu filho faça as escolhas. E não é nada de errado em não fazer sexo ou fazer sexo, não tem nada de errado nisso, desde que com responsabilidade, como você disse, desde que de acordo com o outro, desde que não esteja prejudicando o outro. Mas se ele também não quiser fazer, Silvia, qual é o problema? Conheço muita gente, inclusive homens, que casaram com 28 anos, 30 anos, sem fazer sexo. Ele me disse, eu quero me manter para... Ok, ótimo, maravilha. E não é doente, é uma pessoa extremamente saudável, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, uma pessoa extremamente saudável. Então, não tem nada de errado nisso. Tá bom, Silvia? Nós estamos fechando aqui, ia dar uma palavra para o Dijama, mas estamos fechando aqui o nosso bloco. No segundo tempo, eu peço o Dijama para dar uma palavrinha também com você a respeito disso. Um grande abraço para você e para todos os nossos ouvintes. Nós estamos fechando aqui o primeiro bloco. A gente volta em alguns minutos. Até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo Aos ouvintes. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Para você que gosta de estar atualizado, vem aí o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Você não pode perder vagas limitadas. Dias 12, 13 e 14 de outubro de 2018 no Centro de Convenções Sul-América. Venha participar deste momento único com palestras doutrinárias de grandes expositores espíritas da atualidade. 150 anos de A Gênese iluminando novos tempos. Pagamento da inscrição facilitado pelo site www.seerge.org.br Realização Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Aviso importante Constatamos que desde novembro o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização enviando carta com selo para a resposta. Mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21 3386 1422 ou envie e-mail para clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. O mundo tem perguntas o espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do espiritismo. Conheça a revista CELD, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto BR ou ligue 21-2452-7700 Revista CELD Leia mais Reflita mais Clínica São Clemente a mais nova clínica popular de Botafogo com as melhores soluções para cuidar de você e de sua família. Através de profissionais experientes e especializados a Clínica São Clemente conta com mais de 30 diferentes especialidades médicas exames, procedimentos reabilitação e terapias além de possuir vasta experiência na área de medicina do trabalho. Venha nos visitar Rua Barão de Lucena número 81 Botafogo de segunda a sexta de 8 às 19 horas e sábado até o meio dia. Mais informações pelo telefone 2286-4600 ou pelo site www.clinica.com.br Médico responsável Dr. Jamil CRM 52-14-57-15 Está precisando de manutenção na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Play Color aberta de segunda a sábado na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja bem no Largo da Cancela em São Cristóvão Na loja Play Color você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos e informações por e-mail playcolor arroba ig.com.br ou ligue 2589-8333 2589-8333 CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 30 minutos Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes e os nossos convidados os nossos participantes aqui da mesa hoje o Djalma Santos e o Antônio de Pádua Barbosa o nosso Antônio de Pádua digo aqui o Santo Antônio de Pádua Djalma antes do intervalo eu disse que eu pediria você também para dar uma opinião aqui para a Silvia lá de Manilha a respeito da situação lá do Silvio que é evangélico e está com a situação do sexo que é achando que é pecado que é ruim etc, etc o que é que você pode dizer aí em rápidas palavras para a Silvia olha minha querida amiga Silvia você pode conversar com ele a respeito de Deus até falando de Jesus Jesus por exemplo não era casado era solteiro mas os apóstolos eram casados né tinham relações sexuais você pode dizer o Antônio quase disse quase tudo Deus não proíbe nada não proíbe o sexo não proíbe o apóstolo do dinheiro não proíbe o apóstolo do poder agora o excesso o abuso isso aí é proibido até pelas leis dos homens não é só pela lei de Deus não as próprias leis humanas feitas pelos homens que é uma extensão das leis de vida proíbe isso então você tem que conversar com ele dizendo o seguinte que Deus é misericordioso é bondoso é sumamente bom sumamente sábio que se ele arranjar uma namorada namorar e casar não tem problema nenhum ter filhos agora vai depender da opção dele tem que não se pode ir contra a vontade dele o Rodrigo deixou isso claro não pode ir contra a vontade dele se ele achar que solteiro ele tá bem tá feliz é aquele problema né é até uma piada tá feliz muniz tá feliz então fica é tá feliz também a Neuza lá da Pavuna aliás a Estela Niterói agradece aqui a resposta que foi dada pra ela na semana passada obrigado a você Estela por participar conosco aqui a Ney a Neuza lá da Pavuna vizinha lá do nosso amigo Jorge Luiz aliás Jorge obrigado pelo seu trabalho seu trabalho é muito interessante muito bom aquele aquele slide que você fez sobre respondendo os ouvintes já coloquei no Facebook hoje ficou muito bonito o Caio já botou no Facebook da rádio então tá aí obrigado pela sua participação a Neuza pergunta aqui diz aqui a minha irmã que é mais nova do que eu foi muito egoísta comigo pois precisei de uma pequena ajuda material e por ter esquecido um saco de batatas de um real no mercado ela me ofendeu muito gostaria de uma orientação de como devo proceder com ela pois ela tem que me dar um dinheiro e quer que eu vá a sua casa só para me humilhar eu tenho 77 anos e ela 66 o que é que você pode dizer Antônio aí para Neuza lá da Pavuna isso é humilhação não é humilhação o que é que você pode dizer para Neuza ô Neuza eu vou dizer você aquilo que a minha mãe dizia sempre eu aprendi com ela tomar um chá ah sim eu sempre menciono isso chá para lá chá para lá qual o problema de você ser humilhada o problema é você humilhar aos outros aí que está aí é complicado mas se você tiver que ir lá eu tenho que ir lá para que ela tem que dar um dinheiro você vai lá numa boa se chegar lá ela criar um problema de humilhar de ofender você deixa para lá fazer o que você não vai conseguir convencê-la nessa altura do campeonato com 66 anos de idade de mudar o jeito dela você vai tentar e vai se aborrecer chá para lá é a melhor coisa deixa para lá Neuza o que você pode dizer para Neuza eu vou ser um pouco duro com ela nem idade mais tem para estar brigando eu sei que é verdade nessa idade a idade do armistício da paz da tranquilidade perdoa sua irmã procura alguma coisa que ela gosta se ela gosta de brulho de milho faça uma brulho de milho convida ela para tomar um café vocês estão numa idade convida ela para tomar um chá um chá com torradas alguma coisa assim sublime coloca uma música clássica vão ouvir peraí essa idade não dá mais para brigar pelo amor de Deus não dá mais é Neuza esquece a briga e eu me lembrei muito quando o Antônio estava falando aqui me lembrei da Daíla a Daíla Barbosa que é a para quem não sabe a mãe do Antônio e eu sempre menciono às vezes até em palestras que eu faço quando surge a oportunidade tem uma amiga que sugere um chá que resolve esse problema muito bem com certeza então chá para lá chá para lá porque isso se deixar para lá vai resolver então Neuza esfria a cabeça fique tranquila como disse o Djalma nós já não estamos mais em idade nos aborrecermos eu já não brigo mais não brigo com o povo não tem mais paciência não tem mais tempo para brigar não Neuza é hora da paz então fique em paz e como disse o Antônio ruim é humilhar não é ser humilhado isso o Cristo o próprio Cristo disse isso o Cristo não veio para humilhar o Cristo foi humilhado e muito será exalçado quem for humilhado mas quem for humilhador quem humilhar será humilhado depois então não esquenta a cabeça não Neuza viva a sua vida e não é uma boa o Jorge Luiz lá da Pavuna o Jorge Luiz até mencionei isso aqui semana passada ele fala a respeito de uma com relação ao programa da semana passada na qual o ouvinte Bete perguntou sobre como deveria orar gostaria de indicar também além do que nós falamos o livro dos espíritos questões 658 a 666 e a revista Reformador 2262 de setembro de 2017 em artigo de Licurgo Soares falando sobre oração sobre prece o Jorge o Jorge como sempre é um colaborador aqui do nosso programa aliás da nossa rádio está sempre participando conosco aqui nos ajudando de diversas maneiras eu já até o convidei para vir aqui disse que nas férias vai vir aqui participar conosco aqui de um programa pelo menos está aqui conosco no programa estamos aguardando você Jorge Luiz e os outros ouvintes se quiserem vir também fique à vontade o estúdio é pequeno a gente pode botar duas ou três pessoas aqui no máximo mas se quiserem vir é só avisar que a gente reserva isso aqui para vocês Djalma a Maria Beatriz lá de Olaria porque atualmente diante de tantos avanços tecnológicos e informações no mundo geral parece estar retrocedendo moralmente com tanta corrupção política intolerância religiosa e violência urbana a sensação é de retrocesso humano moral será que há retrocesso? não, não há um retrocesso o que há são repetições e o Sócrates dizia o seguinte o melhor método de ensino é o método de repetição nós vemos agora a febre amarela está repetindo por quê? porque não foi resolvido de uma maneira definitiva quando tratou-se da febre amarela deixaram alguns resquícios alguns pontos que não foram observados a própria tuberculose também tem apresentado assim uma certa insistência então isso é o quê? para que você trabalhe melhor é como se você fizesse uma cárcel já houve o caso no Brasil por exemplo vários edifícios caíram agora não está caindo mais lembra quando eu vi aqueles edifícios que foram caíram mal construídos até viaduto caiu exatamente então é o seguinte serve para aprendizado a repetição é um aprendizado agora causador causa não há como você não no caso no nosso trabalho dessa evolução nossa sem dor teremos sempre dor sofrimento e aflição todas as vezes que errarmos o erro é um aviso terrível para o sofrimento a dor e a aflição agora aos poucos nós vamos aprendendo vamos aprendendo até chegar a hora que não necessitamos mais desses escalavos agora enquanto isso as coisas vão acontecer aquela ideia de Jesus sobre o escândalo eles vão acontecer mas aí daqueles que participam do escândalo exatamente isso que eu estava na cabeça aqui da necessidade do escândalo e Beatriz a gente pode perguntar para você quando é que você viu um ex-presidente da república sendo processado sendo condenado quando é que você viu um senador da república preso em pleno exercício do mandato ex-governador ex-governador preso ministros ex-ministros presos quando você viu isso se a gente voltar um tempinho só Beatriz se a gente voltar aí a 1888 nós amarravamos nossos irmãos no tronco batíamos matávamos e isso era normal isso era legal tinha uma lei que me permitia fazer isso a escravidão inclusive a igreja me autorizava a fazer isso como representante moral da humanidade a igreja me autorizava a fazer isso a própria igreja ou os próprios padres tinham escravos à sua disposição e hoje até um trabalho análogo a escravo é crime Beatriz então a gente vê quanta coisa mudou ao longo do tempo é que a gente não tinha internet não tinha whatsapp não tinha telefone celular a gente não tinha online para ficar mostrando tudo que está acontecendo ao mesmo tempo mas com toda certeza não há retrocesso não tenhamos nenhuma dúvida a respeito disso que diga Antônio não eu ia falar que as pessoas que você citou foram presas democraticamente sim antigamente você mandava prender o rei o rei era deposto sim deposto e morto não sair do reinado ou morto ou deposto não tinha um processo para tirar o rei para prender um conde não tinha um processo mandava decapitar jogar na margem e pronto hoje para processar alguém é a justiça então a coisa mudou muito além do que como você estava falando Valdene todas essas pessoas como nós que estávamos aqui antes de 1888 escravizando tratando mal as mulheres a gente tratava a mulher às vezes pior do que tratava escravo sim entende na época do Cristo a mulher valia menos que um camelo então hoje é diferente então todas essas pessoas que como eu como nós fizemos esses males todos os temos que resgatar então nós estamos passando por esse sufoco todo hoje em função daquilo que nós fizemos no passado se estamos passando hoje é porque já fizemos antes é que a doutrina nos ensina então hoje só pode estar melhor que antes não pode estar pior se antes fosse melhor não tínhamos nada para pagar hoje se antigamente no século XIX fosse melhor que o XXI não tínhamos nada que pagar então Deus está sendo injusto se nós estamos pagando essas coisas aí bala perdida assalto roubalheira corrupção é porque nós fizemos pior antes a misericórdia de Deus só faz nosso benefício então nós estamos muito piores corrupção sempre houve quem é que tinha coragem de dizer para o rei que o rei estava explorando o povo lá não era nem chamado de corrupção só olhei a história de Dom Pedro Dom Pedro era terrível vamos falar o seguinte outro dia semana agora um amigo meu estava dizendo isso que o mundo está cheio de pessoas ditadores terríveis eu falei você está se referindo ao presidente Trump que é o tido agora ou esse da Coreia o são os terríveis de momento algum deles se compara a Hitler algum deles se compara a Júlio César a Mussolini Napoleão a Nibol esses caras são santos perto daquela turma então o nosso favor hoje é aquele umzinho na Coreia outro nos Estados Unidos são 200 países que tem no mundo tem uns 3 ou 4 ditaduras gente antigamente todos os países na época do absolutismo todos eram ditaduras absolutistas só a partir da Revolução Francesa que começou a aparecer a democracia e nos Estados Unidos com a Revolução Americana antes todos eram ditaduras hoje não então mudou muito gente Paulo tem uma saída histórica para esse assunto ele diz o seguinte ainda que o homem exterior se corrompa o interior se renova sempre meu Deus do céu todas as vezes que você se corrompe de alguma forma vão ser corrigido todos esses corruptos depois desse processo depois desse serão outras pessoas eles vão raciocinar a família vai sofrer o filho vai sofrer o pai vai sofrer há um sofrimento muito grande e há uma mudança interna muitas vezes não é uma mudança radical mas é uma mudança é uma mudança é perfeito é incrível ainda que o homem exterior se corrompa diz o Paulo o interior se renova sempre é o progresso a que a doutrina espírita menciona o espírito progride sempre ele nunca retrograda ele nunca anda para trás certo Beatriz um abraço para você e obrigado pela sua participação a Elisa lá de Campo Grande pergunta aqui se um médium ostensivo que passa 54 anos sem cumprir o mandato mediúnico e com a presença de vampiros obsessores enfim ela usa aqui a palavra vampirística e ele desencarna continuará seu abdomínio ao desencarnar e o seu anjo da guarda continuará com ele pergunta aqui Antônio a Elisa lá de Campo Grande veja bem o anjo da guarda só pode fazer por ele aquilo que ele que ele permitir que ele deixar senão nenhum de nós estava fazendo besteira ué o anjo da guarda não ia deixar eu fazer minhas besteiras eu faço besteira toda hora o anjo da guarda ia impedir que eu fizesse besteira ele não impede por quê? porque a minha vontade é muito mais forte ele não pode nem Jesus Cristo consegue me impedir de fazer besteira nem Jesus mais que ele me ame nem Deus não tem como então eu tenho meu livre-arbítrio então ele encarnado ou desencarnado se ele atrai como o Dilma falou o imã atrai essas vibrações negativas esses obsessores para ele eles vão continuar junto dele depois de desencarnado ele só vai conseguir se livrar o dia que ele cair em si e pensar em Jesus isso não é uma boa a hora que ele tiver só esse pensamento simples aí os anjos da guarda os protetores vêm para tirá-lo de onde ele está para poder ser tratado enquanto ele não tiver esse reflexo na cabecinha dele ele vai continuar passando por isso Dilma o médio desencarna vai continuar sob influência? com certeza as companhias que ele teve aqui é que ele é que as terá do outro lado da vida a morte as pessoas eu coloquei em vários livros meus essa assertiva a morte não transforma as pessoas nem sábias nem santas cada um de nós leva para o outro lado da vida o céu ou o inferno que construiu dentro de si mesmo ele está construindo o inferno que é a aproximação das idades elas vão estar com certeza e o anjo da guarda não vai poder fazer absolutamente nada nada entendeu? perfeito Marco Antônio lá de Duque de Caxias gostaria de saber se existe mesmo o vale dos tatuados no mundo espiritual e se colocar tatuagens no corpo é falta grave e se gera marcas no perispírito muito obrigado ô Marco eu pessoalmente nunca li nada a respeito de vale dos tatuados eu li num livro chamado memória de um suicida da dona Ivone Pereira o vale dos suicidas vale dos tatuados nunca ouvi falar e acho que o Marcos pelo menos na minha opinião eu posso estar equivocado como sempre posso estar equivocado mas a grande tatuagem que nós fazemos não é da pele a grande tatuagem que nós fazemos é do coração é do sentimento você botar uma marca no seu corpo como muita gente escreve Jesus no braço no peito você botar Jesus na pele é muito simples tatuar Jesus no seu peito é muito simples agora vivenciar os seus ensinos plenamente ou pelo menos o esforço máximo para vivenciar isso é que é difícil isso é que é pesado eu não creio honestamente é claro que há aberrações há excessos e já falamos aqui inúmeras vezes todo o excesso é prejudicial o excesso de água é prejudicial se você beber muita água vai fazer mal então todo o excesso é prejudicial todo o desequilíbrio é ruim mas você botar uma tatuagem pelo menos eu penso assim e isso vai te marcar o perispírito vai te levar para o umbral para o inferno para qualquer lugar por causa disso o vale dos tatuados honestamente Marco não é a minha opinião não acredito nessa situação Jalma o que você diz para o Marco olha não é o vale não é o vale mas são magotes magotes eu sonhei aí é um grupo de pessoas que se unem só aqueles grupos de motocicletas americanos totalmente tatuados que se reúnem em determinados dias do ano com mais de 200 mortos todos eles o corpo todo tatuado então isso ocorre continua ocorrendo no mundo espiritual depois da morte com certeza é a atração e eu sinto Jesus eu sinto Jesus aonde estiver o teu tesouro ali estará o seu coração então é o tesouro deles só é aquelas mortos é aquela tatuagem é aquelas reuniões então isso é perigosíssimo quanto ao problema de pecado não é pecado como você já falou mas não é de bom ouvir não é de bom ouvir porque o Paulo fala nas suas cartas eu sinto muito o Paulo porque ele é uma espécie de extensão de Jesus foi o que melhor interpretou Jesus ele diz textualmente sobre o corpo físico eis que temos um corpo físico parece que em cartas romanas ele não deve ser adulterado não deve ser compulscado ele fala uma série de coisas é um altar diz o Paulo quer dizer não sei se ele está errado não sei se está certo eu entendo e aí me permita só lembrar uma outra situação nesse caso uma cirurgia plástica seria uma alteração do corpo quando eu estico a pele usar um batom seria alteração é claro que o Paulo está falando uma época muito recuada muito recuada pode estar certo e o Chico Xavier a respeito das cirurgias plásticas ele falou várias vezes isso naquele programa pinga-fogo quem quiser ver os DVDs é só olhar lá era perfeitamente válido se eu não estou satisfeito se uma mulher por exemplo não está satisfeita com o seio que está muito pequeno está muito grande que ela quer diminuir ou quer aumentar ou meu nariz está muito grande que quer diminuir desde que eu não prejudique ninguém com isso o Chico usava uma peruca para cobrir sempre usou para cobrir a sua careca então eu não vejo eu não vejo nada de errado nisso ainda continuo insistindo a tatuagem prejudicial mesmo é aquela que eu ponho no meu coração essa sim porque segundo Jesus o que macula não é o que entra na boca é o que sai sai da boca então é porque procede do coração Antônio voltamos à história tudo é questão de exagero tudo é questão de exagero exatamente eu pessoalmente não gosto de tatuagem eu também não acho um troço extremo mau gosto eu também não feio terrível agora eu acho feio agora eu admito que a pessoa que goste eu não posso querer impor o meu gosto ao gosto dos outros por exemplo as mulheres sempre usaram brinco agora os homens querem usar brinco também mas que tudo bem não é da minha época e algumas pessoas parecem até como se chama tapete persa mas aí é questão do gosto a pessoa quer usar um brinco quer usar uma pintura mais forte isso aí vai do gosto de cada um o que nós não podemos ver eu exagero como ele está citando aqui esses motocicletos americanos se eles vão para um grupo lá não é só por causa da tatuagem é um conjunto de ações que eles praticam que eles não só andam tatuagem eles andam de moto fazendo arruaças para todo o campo brigam com todo mundo bebem usam drogas criam confusão então aí é um pacote não é só tatuagem até porque eu conheço diversas pessoas que usam tatuagem e são pessoas caridosas boas praticam bem então só porque botou uma tatuagem no seu corpo vai para um lugar específico dos tatuados existe lugar das pessoas que pensam mal aí se ele usou tatuagem demais se ele usou droga demais se ele usou motocicleta para fazer o que não deve eles vão juntos para lá mas porque eles fazem o mal não é porque anda de moto não é porque anda de tatuagem ou porque toma uma cervejinha de vez em quando não é isso que vai fazer o processo o processo é o exagero dessas coisas que prejudicam os outros o mandamento de Jesus é simples amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então nós não podemos infringir essa lei prejudicar o próximo entendeu não podemos prejudicar nós mesmos também porque eu tenho que amar a mim então eu não posso fazer isso agora o resto se vê dentro do limite de não prejudicar a mim mesmo nem ao próximo tudo bem é questão de gosto somente perfeito nós estamos fechando aqui a Júlia lá de Jacarepaguá minha filha vai fazer 5 anos e de um tempo para cá comecei a perceber que ela vê espíritos cumprimenta e até sorri quando eu pergunto ela diz era uma moça uma senhora uma menina como devo proceder pois ela é muito pequena e não deve saber e não sei o que fazer Júlia não faz nada simplesmente isso é natural o processo natural trata com naturalidade deixa ela conversar deixa ela brincar daqui a pouco ela cresce isso vai vai passar ela vai ela vai deixar de ver normalmente ela vai deixar de ver é só você não fazer nada mas não faz disso aí um cavalo de batalha isso aí uma coisa perigosa uma coisa terrível nada leve a vida com leveza Júlia faça da sua vida uma coisa tranquila equilibrada e ter mediunidade na infância é uma coisa bastante natural e até Júlia não estou afirmando mas até pode ser imaginação dela ela está usando a imaginação pode ser não estou afirmando mas ela está usando a imaginação e ela cria esses amiguinhos como eu conheci um que tinha uma porção de amiguinhos invisíveis e um dia ele disse que ele estava lavando as mãos e os amiguinhos desceram pela pia onde ele estava lavando a mão e sumiu nunca mais ele viu os amiguinhos é claro que ele estava ali era uma fantasia da cabeça dele e a gente vai criar dificuldades por isso então Júlia relaxa fique tranquila viva sua vida numa boa nós hoje não podemos responder quase ninguém que participou hoje conosco a quem pedimos desculpas mas ainda temos questões que ficaram na semana passada agradecer aqui a Maíra que está participando aqui conosco obrigado Maíra Maíra Monteiro a esposa do nosso amigo Gerson Monteiro está sempre conosco aqui obrigado Maíra pela participação e a todos vocês que estão participando aqui muito obrigado o pessoal do Facebook eu vou entrar depois lá para responder a cada um de vocês pessoalmente e peço aqui os amigos que se estiverem em Facebook o de Antônio e o de Jama para também entrar e conversar lá com esses ouvintes a medida do possível que estiverem em tempos para também participar da resposta das perguntas que eles fazem aqui muitas vezes são perguntas pessoais ele pergunta para o Antônio qual é o centro que o Antônio trabalha eu falo não sei então só o Antônio pode responder isso o de Jama vai fazer a palestra não sei aonde também não sei então a gente vai o de Jama depois entra aí dia 4 de fevereiro no Jonas pois é na associação assistência Paulo de Tarso é Paulo de Tarso primeiro domingo de fevereiro isso gente estamos fechando então agradecendo mais uma vez enormemente a sua participação muito obrigado a você pessoal do Facebook do WhatsApp do Telefone Fixo e obrigado aqui aos amigos aqui de Jama e Antônio ao Claudio e ao Caio ali na técnica e na câmera a Cheilinha no telefone a todos vocês muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser a Rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade seja você também um elo forte ligue e faça parte Rádio Rio de Janeiro